A promoção de eventos ligados ao crescimento corporal, manutenção na massa magra ou mesmo sua ampliação por meio do anabolismo muscular depende da ação do hormônio do crescimento, via seu mediador de efeitos somáticos, que é o fator de crescimento semelhante à insulina do tipo 1, o IGF-1. Mas temos também o IGF-2, que executa um papel similar ao do IGF-1, todavia tem uma dependência bem menor dos níveis de GH. Assim, vamos entender aqui essa relação do GH e do IGF-1 e o papel do IGF-2. O GH é secretado de modo pulsátil e sua concentração varia muito ao longo do dia, com amplo aumento dela durante a noite. Se você não se lembra disso, assista nossos vídeos anteriores sobre o crescimento. Os links estarão na descrição deste vídeo abaixo, dá uma conferida lá. Muito bem, voltando aqui. Então, embora tenha flutuações marcantes nos níveis de GH, os níveis de IGF-1 não variam tanto e a diferença entre o maior e o menor valor durante um dia é no máximo de duas vezes. Como a secreção de IGF-1 depende da de GH, como poderíamos explicar isso? Uma vez que esperaríamos que a concentração de IGF-1 acompanhasse proporcionalmente a de GH. Ah, é algo razoavelmente lógico, intuitivo até. Só que não acontece assim. Pois bem, o IGF-1, embora seja um hormônio peptídico, ele tem uma peculiaridade em relação aos demais hormônios que têm essa natureza química. O IGF-1, embora seja um peptídeo solúvel em água, ele circula ligado a proteínas transportadoras de IGF-1, chamado de IGF-Binding Proteins, IGF-BPs, que até o momento já foram identificados pelo menos 7 IGF-Binding Proteins. Mais de 90% do IGF plasmático está associado a alguma IGF-BP. Isso explica a relativa estabilidade ou a pouca flutuação dos seus níveis mesmo frente a marcantes flutuações do GH plasmático. Podemos concluir, então, que a concentração plasmática de IGF-1 é como se fosse a integração da concentração pulsátil e altamente variável da concentração de GH. Aí essa peculiaridade dele de permanecer ligado a proteínas e a sua forma ativa ser a forma livre responde aí para a gente o fato dele não variar tanto assim. Os IGFs, fatores de crescimento semelhantes à insulina, recebem esse nome que os comparam à insulina justamente por eles terem homologias estruturais em relação a ela. Os IGFs 1 e 2 praticamente são peptídeos com três domínios, chamados de A, B e C, que possuem uma elevada semelhança quanto às sequências de aminoácidos quando comparamos eles à insulina. Não à toa, eles conseguem, embora com variação de afinidade, interagirem de modo intercambiado com os receptores de membrana dessas moléculas. Ou seja, o IGF-1 se liga ao receptor de insulina e vice-versa, assim como o IGF-2 o faz também. E assim em diante. Embora, claramente, tenham mais afinidade pelos seus respectivos receptores. Além disso, eles exercem efeitos similares, pelo menos experimentalmente. Por exemplo, a insulina é marcantemente, e bem conhecida por isso, por ser hipoglicemiante, reduzir a glicose plasmática. Por quê? Porque a insulina induz a captação de glicose pelas células. Em modelos animais, o IGF-1 e o IGF-2 conseguem exercer esse efeito, que mimetiza, digamos assim, os efeitos da insulina. E, embora se saiba mais em relação às ações do IGF-1, parece que esse efeito de captação aumentada de glicose se dá em decorrência de suas ações, das ações do IGF-1 e do 2 também, na musculatura esquelética. Agora, não se sabe o quanto esse efeito é, de fato, fisiologicamente realístico, embora ele aconteça. Pois as concentrações mais típicas de IGF-1, vamos dizer assim, não induzem essa tal hipoglicemia, mas essas concentrações mais típicas são capazes de aumentar a captação muscular de aminoácidos e estimularem a síntese proteica, ou seja, um evento de anabolismo muscular proteico. Muito bem. Além dos efeitos na glicemia, a insulina e os IGFs induzem crescimento, mesmo que em momentos diferentes da ontogenia dos mamíferos, se a gente fizer uma análise comparativa aí. Mas induzem, induzem crescimento, tá? Eles têm esse efeito, o que reforça aí as suas semelhanças. Muito bem. Vamos falar um pouco do IGF-2 agora. Vamos analisar as seguintes evidências. Veja bem. Se considerarmos indivíduos com danismo hipofisário, que se associa à deficiência na secreção de GH, notaremos que os níveis de IGF-1 estarão abaixo do normal. Por outro lado, os níveis de IGF-2 estarão normais ou flutuarão pouco. Ao contrário dessa condição, ao contrário do nanismo, tá? No caso do gigantismo ou da acromegalia, ou mesmo em observações experimentais, quando se aplica o hormônio do crescimento em algum modelo, nós teremos o quê? Nós teremos níveis elevados de GH. Então, veja. Se os níveis de GH estiverem elevados, os de IGF-1 certamente estarão também. Contudo, os níveis de IGF-2 sofrerão poucas alterações ou até nenhuma. A clara conclusão disso é que a síntese de IGF-1 depende bem mais do GH do que a síntese do IGF-2. Muito bem. Agora que vimos alguns elementos gerais sobre o IGF-1 e o 2, vamos entender o pareamento desses fatores com o GH e o crescimento corporal. Para isso, vamos analisar primeiramente este gráfico, que descreve o comportamento de três variáveis que se relacionam em humanos. Embora sejam humanos, basta generalizar a lógica que eu vou falar aqui para vocês para a gente imaginar o que acontece com outros mamíferos. Ok? Seja criativo aí. Muito bem. No caso deste gráfico, temos a relação entre os níveis de IGF-1 e a taxa de ganho de altura em função da idade, que é o mais importante aí, né? Essa relação toda e não os números em si. Muito bem. O ponto-chave é que a ampla concordância entre a taxa de crescimento e os níveis de IGF-1 na puberdade, onde, de fato, o pico de crescimento na puberdade coincide com o pico de IGF-1, né? E o fenômeno aí, claro, é o famoso estirão, tá bom? Muito bem. Contudo, embora a secreção de GH e IGF-1 antes e depois sejam pareadas também, não há a mesma relação com o crescimento. Primeiro, na idade adulta, a secreção de GH e IGF-1 são altamente reguladas, mas o crescimento longitudinal já cessou, né? Como explicado na parte 2 dessa série sobre crescimento, tá? Dá uma conferida lá. Pois bem, sabe-se atualmente que a função dessas moléculas em adultos, né? Do IGF-1 e do GH é justamente regular a composição corporal, mantendo a massa magra, ou seja, os ossos e os músculos. Agora, conforme avançamos em idade, após a nossa maturidade, em determinado momento do processo de senescência, os níveis de GH e de IGF-1 diminuem naturalmente, com o concomitante aumento da massa gordurosa, perda da massa muscular e perda da massa óssea, que pode até se associar a potenciais problemas como a osteoporose, mas aí é outro caso. Ok, agora, o período de vida que mais se vê falta de pareamento entre o GH e o IGF-1 e o crescimento nos remete à vida intrauterina e ali os primeiros anos da infância. Esse período é caracterizado por uma altíssima taxa de crescimento, mas com níveis bem baixos de GH e IGF-1. Como pode isso, né? Vamos lá. Inclusive, indivíduos com deficiência total na secreção de GH nascem com o tamanho normal. Então, indica aí pra gente, né? Algumas coisas interessantes, né? O que isso sugere? Isso sugere pra gente que outros fatores devem estar envolvidos no crescimento na vida intrauterina. De fato, sabe-se que o crescimento na vida em útero depende pelo menos da insulina e do IGF-2. Uma boa evidência disso, né? Uma boa evidência em relação, primeiramente, à insulina é que fetos de mães com diabetes na gestação nascem com um peso bem acima do típico, uma condição chamada de macrossomia fetal, né? Nasce um goldzillazinho ali, né? Um parrudinho bem grandão ali. Muito bem. Os fetos em desenvolvimento expostos a níveis aumentados de glicose acima do normal secretam uma quantidade a mais de insulina. e essa secreção a mais de insulina secretada pelo neném em desenvolvimento ali impacta o desenvolvimento. E o neném acaba crescendo a mais, né? Acaba tendo um tamanho maior ali no momento do nascimento. E sim, com potenciais problemas obstétricos aí que a gente pode imaginar. Além do estímulo da insulina para induzir crescimento, temos que considerar aqui outro ponto, que é o papel do IGF-2. Existe uma divergência entre uma taxa alta de crescimento com baixos níveis de GH e IGF-1 na vida introterina e nos primeiros anos de vida. Isso se explica, pelo menos em parte, pelo papel do IGF-2, que é um potente gerador de crescimento longitudinal nessas fases iniciais da vida. Agora, ainda existem algumas boas lacunas nas explicações sobre o fenômeno. Veja, a concentração de IGF-2 é maior na vida introterina do que depois do nascimento. O que, ok, né? Isso explica razoavelmente bem a estimulação do crescimento fetal. É convincente. Agora, os níveis de IGF-2 caem drasticamente após o nascimento, embora aumentem gradualmente até praticamente o dobro entre o nascimento e a idade de um ano, no caso de um bebê humano aí, ou outro intervalo de tempo, no caso de outros mamíferos. Esse nível atingido com um ano de idade na concentração de IGF-2 perdura até o fim da senescência. Assim, os níveis de IGF-2 estão em níveis já de adultos nos primeiros anos de vida, quando os níveis de IGF-1 são baixos. Mas mesmo assim, o crescimento é rápido. Assim, se atribui ao IGF-2, novamente, pelo menos em partes, o estímulo para o crescimento nos primeiros anos de vida. Agora, qual é a função de IGF-2 quando o crescimento começa a depender mais do GH e do IGF-1? Sim, infelizmente, temos mais lacunas aí nessas explicações. Sabemos que, a partir dos três anos aproximadamente, o par GH e IGF-1 começam a desempenhar papéis importantes na regulação do crescimento. Nesse sentido, os pulsos de secreção de GH aumentam ao longo da infância, chegando a mais alta intensidade de pulsos de secreção na puberdade, onde vemos amplo crescimento em altura ou amplo crescimento longitudinal, dependendo do animal que estamos falando. Agora, por quê? E como o GH assume o papel do processo? E quais são os fatores que fazem com que a sua secreção acelere? Infelizmente, isso não é conhecido. Infelizmente, isso não é conhecido.